Olá, meus Lilis Náticos, com a glória lá Olá, meus Lilis Náticos, a Lilia em pessoa, tá? Minhas recitinhas de culinária, agora eu vou dar pra aparecer pra vocês, tá bom? O cenário ainda não tá pronto, mas a gente já começa o vídeo assim, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu creme mármore Eu já fiz esse creme mármore Começou a chover, ei! Eu já fiz esse creme mármore, tá? No começo do canal Só que o vídeo aí tá um pouco escuro, meus primeiros vídeos de culinária E hoje resolvi trazer novamente pra vocês, tá? Detalhe, porque que esse vídeo vai ao ar E da forma que está indo, tá? Pra mostrar a vocês que eu sempre erro nas receitas que eu faço sempre Esse creme mármore eu pedi a fazer com minha mãe E essa é a terceira vez que eu acabo errando Não errando totalmente Eu só dosei demais a maisena Que em vez de eu separar pra dois cremes Eu fiz pra um creme só Marquei no final Deu tudo certo E meu creme mármore está aqui Prontíssimo Tá? Pra vocês aí, tá bom? Então receitinha completinha Aqui na descrição do vídeo, tá? Tudo certinho, bonitinho pra vocês Tá bom? Assistam o vídeo até o final Pra vocês verem do jeitinho que eu fiz Como foi eu conseguir consertar, certo? O nosso creme aí Que no final Deu tudo certo Então mais um Lili na cozinha pra vocês Creme mármore ou preto e branco Tá? Isso aqui, gente Tá uma delícia Olha que lindo meu creme Tá? Coisa mais linda Então, se você quer aprender Como foi que eu fiz Creme mármore Tá? Vem com a Lili Que eu vou ensinar a vocês Vamos começar Com esse ingrediente, tá? Vou colocar nessa panela Um copo Tá? Aí tem mais ou menos Umas 200 ml De leite E receita completa Na descrição do vídeo, tá? 4 colheres De sopa De amido De milho No caso Eu vou usar 8 colheres Mas Eu vou botar 4 primeiro Depois eu venho E boto umas 4 Agora eu venho Com as outras 4 colheres De amido de milho E vou Dissolver Aí no leite Pra depois vir Com o leite de coco 250 ml De leite de coco Tá? Eu comprei um coco Bati no leificador E tirei o leite Mas vocês podem usar O coco de O coco normal De fasquim E coloquei Mais ou menos Quase meia caixa De leite condensado Não vou colocar açúcar Tá? E agora eu vou levar Essa mistura Pro fogo Então aí eu coloquei Uma colher De margarina Liguei o fogo E vou misturar Aí até virar Um mingau cremoso Já aí nessa parte Eu vou colocar 100 gramas De coco ralado Tá bom? Eu usei o bagaço De coco Que eu bati Pra colocar aí Tá? Então eu coloquei 100 gramas De coco ralado Bom meus amores Eu tive que trocar De panela Porque aquela panela Era muito pequena E eu errei Totalmente a receita Era pra eu colocar 4 colheres Pra primeira base Do creme E 4 colheres Pra segunda base Do creme Em outra vasilha Mas A única coisa aí Que eu fiz Só foi Trocar de panela E Acrescentar Mais 2 copos De leite Tá? 2 copos De 200 ml De leite Então vai ao todo 600 Quase meio litro De leite Tá bom? Mas deu super certo Só eu mesmo Que me atrapalhei Aí que era Pra eu dividir A receita E acabando Fazendo Uma só Tá? Mas Dá certo Então eu coloquei Mais 2 copos De leite Tá? E mais um pouquinho Aí de leite Condensado Né? Pra não ficar Sem açúcar Mas não ficou Muito doce Segue a receita Direitinho Que eu vou colocar Aí na descrição Do vídeo E eu vou mexer Aí essa mistura Até que ela Pegue uma consistência Bem cremosa E sorte Do fundo Da panela Então eu vou Continuar mexendo Até que ela Fique bem cremosa Mesmo Mas dá super certo Amen Held Held Me Close Till I Get up Time Is Barely On Our Side I Don't Wanna Waste What's Left The Storms We Chase Are Leading Us And Love Is All We Ever Trust Yeah Nosso creme já está pronto, tá? Quando ele começa assim, soltado a panela, fica nessa consistência É que ele já está prontíssimo, tá? E o cheiro fica maravilhoso dentro de casa Se vocês não quiserem colocar coco, não coloque Esses pedacinhos que estão aparecendo aí no vídeo Não é porque empelotou, não, tá? São os pedacinhos de coco Como eu falei, eu bati o coco no liquidificador E usei o bagaço para colocar aí Aí ficou esses pedacinhos de coco, mas ficou uma maravilha Se vocês não quiserem, não precisa colocar Eu untei uma forma com margarina Porque eu vou desenformar Mas se você não for desenformar, não precisa untar a forma, tá? Eu untei para facilitar aí quando eu for desenformar E vou colocar a primeira parte do meu creme Que é a parte branca Na forma Como eu falei, era para eu fazer a metade de um e a metade de outro Mas ficou sensacional Então eu vou despejar a metade do creme aí E vou reservar a outra metade Enquanto eu estou preparando a outra Eu levo essa daí um pouquinho na geladeira Só para dar aquela esfriada básica E vamos preparar agora a de chocolate Que é a outra metade do nosso creme Eu usei aproximadamente 3 colheres de achocolatado Para fazer a segunda parte do creme Mas aí você pode usar o chocolate que vocês quiserem, tá? Eu tinha até cacau em pó em casa Mas eu preferi usar o achocolatado Então eu usei 3 colheres de achocolatado Para fazer o creme de chocolate E agora é só unir os dois Eu vou colocar o creme de chocolate por cima Ou vocês podem separar em uma panela Colocar o creme por baixo O branco por cima Vocês escolhem Tá? Eu vou colocar Todo o meu creme de chocolate Na vasilha Vou ajeitar direitinho Para ficar tudo certo E vou levar Vou esperar amornar E vou levar à geladeira Por mais ou menos umas duas horas E depois eu venho com a ameixa em calda por cima Mas se vocês não forem desinformar Vocês já podem colocar a ameixa aí mesmo Agora é que são elas Vamos lá desinformar Eu passei a faquinha Para ajudar a soltar mais E dá só um pouquinho de trabalho mesmo Porque ficou um pouco grudadinho no fundo Mas deu tudo certo E agora vamos desinformar aí o nosso creme Nosso creme mármore Que ficou parecendo mais um manjar Mas eu vou fazer um manjar para vocês Esse aí é o creme mármore Então vamos lá E eu tive que pressionar um pouco a forma Para poder soltar Porque estava um pouquinho ruim soltar Então eu tive que pressionar um pouco a forma Mas no final deu tudo certo Olha, soltou E olha como ficou lindo Lindo, lindo, lindo Fica a coisa mais linda do mundo E como eu falei Eu só vou agora mesmo jogar Ameixa em cima Não fiz calda de ameixa não Eu comprei a ameixa já em calda Mas se vocês quiserem pode fazer a calda Eu comprei a ameixa já em calda E só fui jogando a calda por cima aí E colocando as ameixas Tá? Enfeitando Se vocês tiverem criança em casa Tire o caroço da ameixa No caso eu não tirei Porque eu não tenho criança em casa Né? E fui jogando a calda aí Enfeitando o nosso creme Que ficou a coisa mais linda do mundo Aí fica aí a critério A decoração aí com vocês E agora aí é a hora mais esperada do vídeo, né? A hora que eu porto Só pra pirraçar vocês E gente Por mais que eu tivesse feito errado Ficou a coisa mais gostosa Tá? Como eu falei Era que eu dividi duas receitas E eu acabei fazendo uma só Tá? Mas no final Deu super certo Todo mundo aqui em casa aprovou Né? Então Palmas para o Lili Esse aí meninas É o meu creme, tá? Tem outro vídeo do creme Mais antigo Logo no começo do canal Vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo Pra vocês Tá? E ele fica assim, ó Nessa consistência O chocolate com coco Ficou maravilhoso O outro creme Eu não me lembro Se eu fiz com coco Mas foi do mesmo jeitinho Só que no lugar do leite Acho que eu acrescentei Eu não coloquei leite de coco Coloquei mais água Tá? Mas o vídeo Vai estar aqui na descrição Do vídeo Pra vocês Então esse aí É o meu creme mármore Espero que vocês tenham gostado De mais um Lili na cozinha Se você não é inscrita Se inscreve no canal Dê seu like aí Pra eu saber Que você tá gostando do vídeo Ative o sininho E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau 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 Tchau